Dan 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 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj me fode, só cá tudo na xereca pode empurrar forte Lencaway me fode, הוא pedro me fode Só cá tudo na Xereca e pode, empurrar później Lencaway me fode Só cá tudo na Xereca pode, empurrar później Dedem na piroca, acente a chama não meu nome Sozinho não gosta Só que a tudo na xereca pode empurrar a fote Tome, tome, tome empurradão Toma a catuca da fote Tome, tome empurradão Toma a catuca da fote Vai sentando na piroca Tome, tome empurradão Toma a catuca da fote Tome, tome empurradão Toma a catuca da fote Vai sentando na piroca da chama Legal, legal, é que fote Vai ter tudo e fote Soca a tudo na xereca pode empurrar a fote Legal, é que fote Vai ter tudo e fote Soca a tudo na xereca pode empurrar a fote Agora vai pegar fogo esse negócio Juízo na cabeça de vocês Vai Se não for pra meter-se O louco Nós nem sai de casa Surtadeirada Não perca, vai Não perca, vai Não perca, vai Joga o louco Não perca, vai Não perca, vai Aquece, aquece, aquece Aquece, mete o bem pra cima Se elas vozes se acabam Então faz a posição Se tu tiver preparado Vai se acordando O sossego acabou É o J 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